Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Gente, que notícia é essa, hein? Mais um edital do concurso Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu digo mais um, porque para quem não está ligado, foi aberto e publicado um edital para o concurso Tribunal de Justiça Comarca da Capital, 400 vagas. E agora nós temos um novo edital para Grande São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Itapcirica da Serra, Mogi das Cruzes. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho, tá? São 60 vagas imediatas, porém, olha que legal, olha que interessante. Nós teremos aí uma lista de candidatos habilitados por comarca, por cidade, tá certo? Vou falar, cidade, para você entender melhor, serão 120 candidatos habilitados em cada comarca. Isso é extraordinário. Ou seja, nós teremos aí uma lista muito grande de pessoas que podem ser chamadas ao longo do tempo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tradicionalmente chama, sim, a todos da lista. Ele normalmente zera, zera aí essa lista de habilitados, tá certo? Então fica comigo, firme e forte aqui, para você entender tudo a respeito desse concurso. E no final eu vou falar como que você pode se planejar, tá certo? Vamos lá? Então bora lá, gente. Ó, já vai deixando aí seu like e no final deixa seu comentário também. Bom, seguinte, como eu falei, novo edital do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma análise aqui desse edital, para começar aqui, para nos motivar a remuneração, tá certo? Então temos aí uma remuneração de R$ 5.480,54. Além disso, você tem direito ao auxílio alimentação, transporte e também saúde. É preciso ter um ensino médio e são 60 vagas aí imediatas, tá? Mas vou mostrar que, com certeza, vão chamar muito mais do que isso. As inscrições para esse concurso iniciarão no dia 27 de março e vai até o dia 5 de maio de 2023. A banca examinadora é a VUNESP e o valor da taxa de inscrição no valor de R$ 81,00. A data da prova, 2 de julho de 2023. Bom, eu não sei que data que você, claro, está aí assistindo a esse vídeo, mas ele foi ao ar no dia 22 de março, então, na data da publicação do edital, certo? Bom, a gente tem um tempo bem interessante aí para estudar até julho, né? Até final de junho, vamos dizer assim, porque a prova é dia 2 de julho. Então, assim, você tem um pedaço aí do mês de março, você tem o mês de abril, maio e junho inteiro para estudar, você tem mais de 90 dias. É uma excelente oportunidade pelo tempo que você tem, de acordo com o conteúdo programático, você consegue ver tudo o que você precisa até a data da prova, tá bom? Beleza? Bom, deixa eu mostrar aqui para você mais informações. Vamos lá continuar. Como eu falei para vocês, então, 2 de julho a prova, 27 de março a 5 de maio as inscrições, e como eu falei para vocês, são várias comarcas, tá? Então, a gente tem aqui a comarca de São Bernardo do Campo, tá certo? Beleza? Então, essa comarca aqui, ela tem, ó, sede na circunscrição judiciária e abrange também de Adema. São 10 vagas, são 10 vagas, sendo 7 vagas ampla concorrência, uma vaga especial, pessoa com deficiência, duas vagas negras, tá? Totalizando 10 vagas para essa comarca. Aí nós temos a comarca de Santo André, que abrange aí também Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul, são 10 vagas, a mesma situação, tá? Olha que bacana, que concurso interessante. Osasco, abrange também Barueri, Carapicuíba, Jandira, Santalã de Parnaíba, 10 vagas, a mesma situação. E temos a comarca de Guarulhos, que abrange também Arujá, Maí, Porã e Santa Isabel, 10 vagas, certo? Mogi das Cruzes, abrange Ferrazias, Vasconcelos, Guararema, Itacoaquecetuba, Poá e Suzano, 10 vagas. E Tapicírica da Serra, que abrange também aí Coti, Embu das Ardes, Embu Guaçu, Itapevi, Itabuão da Serra, Vargem Grande Paulista, 10 vagas, ok? Então, você vê que, assim, aí você fala, pô, mas são 10 vagas somente? Mas calma, aquilo que eu disse para vocês, vão, na verdade, nós vamos ter duas provas, né? A prova objetiva, múltipla escolha, que está marcada para o dia 2 de julho de 2023. E depois, nós vamos ter uma prova prática. Para essa prova prática, vão fazer os 120 melhores classificados, habilitados para esse concurso. Então, o que você tem que fazer na prova prática, né? Porque a prova prática, ela é só, ela é eliminatória. Então, você tem que mandar super bem, que não é nada demais, sinceramente, tá? Eu já fiz prova de digitação, não é nada absurdo. Tem gente que acha que é uma coisa absurda e nada tranquilo, né? Entre aspas, porque tem que levar em consideração o nosso nervosismo na hora, né? Porém, se você passa pela prova de digitação, seu nome fica lá e pronto, fica na lista de candidatos habilitados. E lembrando que esse 120 é para cada comarca, não é o total, é para cada comarca. Então, é top de linha. Então, por exemplo, você vai, quer prestar o concurso da comarca de Guarulhos. Então, você tem que ficar nessa faixa aí, dos 120 melhores. Eu já vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, vamos continuar. Ó, precisamos saber o que vai cair no nosso concurso, na nossa prova, na prova objetiva, que é a primeira prova, primeira fase. Tudo bem? Primeira etapa. Então, você tem aí português, 24 questões, matemática, 6 questões, informática, 14 questões, conhecimentos em direito, 40 questões, atualidades, 6 questões e raciocínio lógico, 10 questões. São três blocos. O bloco 1, língua portuguesa, o bloco 2, conhecimentos em direito e o bloco 3, conhecimentos gerais, que abrange atualidades, matemática, informática e raciocínio lógico, tá? Então, um concurso aí bem interessante, proporcional, né, aos blocos, como você pode ver, claro, conhecimentos em direito, um número maior aí de questões, 40 questões, equivale a 40% da sua prova, porque no total nós temos aí 100 questões, tudo bem? Aí, ó, você contar aí, você vai, ó, 40, 64, 70, 80, 84, 90, 100 questões. Nós temos 100 questões no total aí para esse concurso e conhecimentos em direito, 40% da sua prova. Conhecimentos em direito é direito penal, processo penal, processo civil, normas da corrigidoria, direito constitucional e também direito administrativo. Já vou mostrar o conteúdo programático para vocês também, beleza? Então, vamos lá, vamos caminhar aqui e verificar o seguinte, ó, da segunda etapa, apenas serão convocados para a segunda etapa do certame os candidatos habilitados e com melhor classificação na prova objetiva realizada para cada circunscrição judiciária, conforme segue. Então, o senhor Bernardo do Campo, ó, vamos convocar os 120 melhores geral, né? Oito especiais e 32 negros, tá bom? Então, totalizando aí 140, né? Beleza? Já Santo André também 120, Osasco 120, Guarulhos 120, Mogi das Cruzes 120 e Tapicirica da Serra também. Os números são os mesmos. Então, meu amigo, vai prestar esse concurso? Fique entre os 120 melhores colocados. Para quê? Para que você faça essa prova de digitação, certo? E a partir do momento que você fez a prova de digitação e conseguiu lá a sua aprovação, pronto, seu nome está na lista. Pode ser que nem todos desses 120 consigam a aprovação. Vamos supor que, sei lá, 110 conseguiram passar pela segunda etapa. Então, vai ficar uma lista de 110 e, como eu falei para você, o TJ costuma tradicionalmente zerar as suas listas. Então, vai por mim. Serão chamados esse pessoal aqui. Chamados, tá? Essa galera toda. Vai por mim. Então, é muita gente. Se você parar para pensar para cada circunscrição. Não vai atrás só de, ah, mas são só 10 vagas imediatas. Isso, 10 vagas imediatas. Mas é um concurso que, ao longo do prazo de validade do edital, vai chamando. Então, presta, amigo. Coloca seu nome lá na lista de espera. Tá certo? Você que já está estudando aí para o concurso da Comarca da Capital, que a prova é dia 28 de maio, né, gente? Se eu não me engano. Bom, você tem essa outra possibilidade agora de prestar mais um concurso TJ, dar continuidade nos seus estudos para que dia 2 de julho você consiga fazer uma outra prova. E você que não fez inscrição para o concurso do TJ da Capital, eis aí uma excelente oportunidade. Uma outra oportunidade de TJ para você, né? Então, vamos dar continuidade. Ó, e virão mais TJs por aí, viu? Então, sabe o que eu faria no seu lugar? Ah, eu moro no interior de São Paulo, bem afastado. Meu, presta esse concurso. Ah, eu moro numa cidade grande, mas não tem vaga para mim. Sei lá, exemplo. Ribeirão Preto, longe, né, de São Paulo, da Capital ou da Grande São Paulo. Então, você faz o quê? Presta o concurso, começa a estudar, porque, ó, abriram dois editais do TJ do nada. Pegou todo mundo de surpresa. O que isso significa? Eu tenho convicção que nós estamos agora em março, né, como eu falei, eu estou gravando esse vídeo, assim que esse edital foi publicado. Meu, lá para maio, junho, vai ter novo edital, viu? Vai por mim. Vai ter novo edital. Pode ser o litoral, né, Vale do Paraíba, pode ser Vale do Paraíba, como eu falei, pode ser litoral, pode ser Campinas e região, pode ser justamente essa região, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, entre outros. Então, comece agora o seu estudo para que você esteja muito bem preparado. Ok? Beleza? Aproveita para se motivar nesse sentido, tá bom? Beleza, ó, mais uma informaçãozinha aqui, ó. Havendo empate na última colocação na lista geral, especial, e candidatos negros, todos os candidatos nessas condições serão convocados para a prova prática. Tranquilo? Nada demais? Bom, e o que vai cair na prova, né? Então, eu coloquei aqui o conteúdo programático, não necessariamente eu vou ficar detalhando item por item, não há necessidade disso, mas é só para você visualizar. Então, português, como eu falei, são 24 questões, vai cair desde a interpretação de textos, passando aí por classes de palavras, regência verbal nominal, colocação pronominal, entre outros itens, tá? Já, conhecimentos em direito, o que é que você precisa estudar? Você precisa estudar direito penal, direito processual penal, cuidado, não são todos os artigos, são esses aqui mencionados, ok? Direito processual civil, direito constitucional, direito administrativo e normas da Corredoria Geral da Justiça, certo? Esses são os tópicos de direito que teremos aí em 40 questões. Além disso, você precisa estudar também atualidades, que serão seis questões, porém é interessante aqui porque eles colocam, eles misturam com legislação, né? Porque eles colocaram questões relacionadas a fatos políticos, econômicos e sociais a partir do segundo semestre de 2022, e também você tem que estudar a Lei 13.146 de 2015, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigos 1º ao 13, 34 ou 38, tá? Você precisa estudar também matemática, são seis questões, juros simples, média aritmética, regra de três simples e composta, noções de geometria, entre outros itens. Informática, estudar o sistema Windows, Windows 10, e também o Microsoft 365, olha só, o Word, Excel, beleza, o Word, Excel, deixa eu ver aqui, tem PowerPoint? Eles não colocaram nesse edital? Ah, ó, correio eletrônico, beleza. Tem que estudar também MS Teams, porque hoje temos muitas conferências virtuais, né? Beleza, tá certo? Com outros itens aqui também, ó, reuniões, né? On Drive aqui, armazenamento e compartilhamento de arquivos. Show de bola! Além disso, raciocínio lógico, são dez questões, beleza? Conteúdo programático, deduzir informações, relações, e assim vai. Estrutura lógica, lógica de argumentação, sequências, beleza? Então, bom, você já entendeu aí como que, quais são as matérias? Agora, é importante você também compreender a necessidade de criar um plano de estudos. E para que você possa criar um plano de estudos, você precisa, a bem da verdade, ter esses quatro fundamentos que estão aparecendo aí no slide para você. Deixa eu até aumentar aqui a tela novamente, para você enxergar melhor, tá? Então, você vai precisar montar um plano de estudos. Esse plano de estudos, você vai precisar de uma base forte. O que é essa base forte? Aulas e material. Aqui eu recomendo aulas online. Por quê? Porque a partir do momento que você tem aulas online, você consegue assistir a qualquer momento, manhã, tarde, noite, final de semana, madrugada. Você não fica preso ali a uma situação, né? Tipo, aula presencial. Você assiste a qualquer momento. Você assiste dentro do seu tempo e também de acordo com o seu nível. Por exemplo, a determinada matéria eu estou manjando pra caramba. Então, você pode aumentar a velocidade da aula. Ou você tem uma certa dificuldade, você pode diminuir essa velocidade. Ou você pode assistir a aula quantas vezes você quiser. Faz parte. Às vezes é necessário. Num curso presencial, simplesmente, se você perdeu a aula, você perdeu. Acabou, não tem mais como voltar atrás, né? Não é a mesma coisa fazer só as anotações ali de um colega que assistiu a aula. Normalmente, num curso presencial, você tem quatro horas de aula direto. Uma coisa mega cansativa. Que quando chega menos da metade, você já não está aguentando mais. Entendeu? Então, o curso preparatório online, ele te dá muita vantagem de você pausar o vídeo, dar uma descansada, voltar. É claro que você tem que ter disciplina. Estudar um determinado período por dia, pelo menos. Separar aí umas três horinhas pra estudar. Inclusive, eu vou fazer um vídeo posterior, tá bom? Colocando pra você um cronograma de estudos. Que eu tenho certeza vai te ajudar bastante. Tá bom? Bom, além das aulas, é interessante também ter o material. Material em PDF. Pelo menos aí os slides das aulas, né? Dos professores, por exemplo. Pra que você tenha um material de apoio, um acompanhamento. Tá bom? Bom, tem muita legislação no seu edital, no seu concurso. Então, é preciso fazer leitura, gente. Sério mesmo. A leitura, ela vai fazer você memorizar melhor aquelas informações. E quando você fizer essa leitura, é interessante você fazer marcações daquilo que é mais importante. E ao longo do seu estudo, você vai conseguir perceber isso. Ó, vou te falar uma coisa. Se você assistir as aulas, assistir aulas, tá? Lá das legislações do direito. E depois de você fazer uma leitura, você vai entender completamente aquele tema. Tá? Então, isso é muito legal, muito interessante. Faça isso. Vai valer muito a pena pra você. Resolver questões de provas anteriores. Isso é importantíssimo pro seu aprendizado, tá? Resolver por assuntos e temas. Então, conforme você vai estudando, você vai resolvendo essas questões. E fazer revisões. Ok? Que podem ser resumos, mapas mentais, fichas de revisão. De repente, você tá aí pensando, professor, não tenho tempo pra fazer isso. Eu não consigo fazer resumos, mapas mentais e fichas de revisão. Então, tá bom. Faça a sua revisão. Leitura. Tá? Então, aquilo que você anotou, você vai fazer leitura. Uma leitura rápida. Uma leitura dinâmica. Pra você conseguir compreender aquilo que é mais importante. Tudo bem? Então, esses são os quatro fundamentos pra que você possa montar um plano de estudos. Aí, o seu plano de estudos, você tem que pensar o seguinte. Como que eu vou fazer? Criar um cronograma. O que que você vai estudar? Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Na sua primeira semana de aula. Na segunda semana. Na sua segunda semana. Na sua terceira semana. E assim por diante. Você vai criar um plano de estudos. Que ele seja simples e direto ao ponto. Por isso que eu falei. Fica de olho aqui. Deixa seu comentário, inclusive. Eu vou fazer um vídeo sobre plano de estudos. Criar um cronograma pra vocês. Uma planilha. E vou jogar aqui pra vocês. Tudo bem? Então, em breve, vai aparecer um card aqui em cima. Em algum lugar. Tá? Aqui em cima. E vai estar também o link na descrição. Ou na barra de comentários. Vai ter o link desse plano de estudos. Aí você clica. E assiste. E vai mandando bem aí. Pra você conseguir a sua tão sonhada aprovação no concurso Tribunal de Justiça. É muito possível, gente. E o concurso Tribunal de Justiça. Pelo conteúdo programático. Pela tradição da BUNESP. Como que ela costuma trabalhar. As questões. Ela vem evoluindo, né? Vem mudando um pouquinho o jeito. Então, é um concurso que realmente vai valer a pena você prestar e deixar seu nome ali na lista de espera. Ah, mas pode demorar? Não importa. O importante é você deixar seu nome na lista de espera. Por quê? Porque uma hora ou outra você recebe uma notificação dizendo que você foi chamado. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Que é muito top, cara. Que eu recebi de uma aluna esses dias. Que ela mandou uma mensagem super emocionada. Mostrando que ela foi chamada pro concurso. Deixa eu ver se eu acho aqui a mensagem. Peraí que eu tô procurando aqui, gente. No meu... Deixa eu ver aqui. Peraí. Tô procurando aqui nas mensagens que eu tenho. Pra abrir e mostrar pra vocês. Achei. Deixa eu mostrar. Vou mostrar direto aqui do meu celular, tá? Beleza? Olha só. É um exemplo, tá? É um exemplo. Mas isso pode acontecer. Vai acontecer com você também. Ó. Dá uma olhada aí. Opa. Não, peraí. É. Deixa eu ver. Aí. Ó. Tá vendo? Uma aluna minha mandou uma mensagem. Boa tarde. Professor Cristiano. Tudo bem? Me ligaram da Prefeitura de Guarulhos hoje. Falando que fui nomeada para o cargo de atendente do SUS de 2019. Eu nem acreditei. Estou emocionado até agora. Olha que bacana, gente. André, que é o nome da minha aluna, tá? Aqui eu tô divulgando, mostrando. Pra você ficar motivado aí. Pra você entender que concurso é assim. Às vezes a gente presta o concurso, estuda pra caramba. Você tá plantando pra você colher amanhã. Esse, né? Você pode... Essa sua colheita pode ser rápida. Daqui a alguns meses. Vai depender de você. Como que foi a sua plantação, né? Vamos dizer assim. Você regou durante todo esse período. Ou pode demorar um pouco mais. Faz parte. É o caso aqui da aluna Andréia. Na época, o concurso dela tinha, acho que, sete, oito vagas. Um negócio assim. E ela foi chamada esses dias. Sabe qual foi a classificação dela? 300. Ela foi o número 300. E foi chamada super feliz e emocionada. Isso pode acontecer com você também. Basta acreditar. Tudo bem? Bom, e nós aqui do Vencendo Concursos queremos te ajudar e contribuir para a sua aprovação. Por isso, montamos o curso online preparatório completo pra você. É o Gabaritando o Escrevente Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fica comigo. Fica comigo que vai valer a pena. Olha só. Gabaritando o Escrevente TJ com teoria e questões comentadas. É fantástico. Eu vou mostrar pra você, daqui a pouquinho, a plataforma por dentro pra você conhecer. Pessoal, deixa eu mostrar aqui pra você todas as vantagens do curso. Primeiro lugar, você vai ter acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso e já vai começar a navegar com a gente imediatamente. Você vai ter acesso ilimitado. E sabe o que é melhor? Acesso durante um ano. Isso significa dizer que se abrir edital, que eu acredito que vai abrir pra Campinas, pro Litoral, pro Vale do Paraíba, pro Ribeirão Preto, pra Presidente Prudente, que seja, você vai conseguir estudar pra esses cargos, pra esses locais também, né? Pra essas comarcas. Tudo bem? Olha que maravilha. Teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Material em PDF das aulas. E ainda você vai ter caderno de questões gabaritadas. São milhares de questões pra você treinar. Então, além das questões comentadas pelos professores, além disso, caderno de questões pra você treinar. Simulados. Você vai ter acesso a dois simulados na nossa plataforma, certo? Comentados em vídeo pelos professores. E ainda faremos 10 aulões ao vivo. É top, né? E olha só esse valor inacreditável que eu tô fazendo. Valor de lançamento de R$ 497,00 por apenas R$ 167,00. É isso mesmo, gente. Não existe um valor de curso como esse aqui, ó. R$ 167,00 ou 12 vezes de R$ 16,00 com R$ 0,67. É ou não é uma grande oportunidade. Lembrando que esse valor de lançamento promocional que eu tô fazendo é o primeiro lote. Válido até o dia 15 de abril de 2023. Então, não sei que dia que você tá me assistindo aí. Tá assistindo aí esse vídeo. Aproveite essa grande oportunidade pra você se matricular aí no nosso curso preparatório. Iniciar os seus estudos o quanto antes, tá bom? Eu quero aproveitar e mostrar pra você como que é a plataforma por dentro. Pra você já ter uma ideia, uma noção. E verificar como é simples e fácil. E é óbvio, né, verificar que o que eu tô falando aqui tem lá na nossa plataforma. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver, vamos lá. Vamos lá. Agora sim, ó. Estamos dentro da plataforma, tá? Então, quando você faz a sua matrícula, você vai receber login e senha. E aí, com o seu login e senha, você vai entrar na nossa plataforma. Então, vão aparecer pra você dois cursos. O curso Gabritano e Escrevente TJ, certo? Que é mais a parte teórica. E o curso de questões comentadas. Meu, pensa, que top isso aqui. Então, você vai clicar em acessar conteúdo, certo? E aí, vão aparecer pra você o quê? Os módulos. Vai ter um vídeo aqui de apresentação e boas-vindas, mais plano de estudos. Vai ter aqui, ó, português gramática. Então, exemplo, você vai clicar no módulo e as aulas estarão aqui disponíveis. Obviamente que nós gravamos, colocamos as aulas aí pra vocês, já numa ordem de didática, de dinâmica. O professor entende que é assim que você deve começar. Por meio, começar pela classe de palavras e depois você vai evoluindo, avançando na matéria, certo? E aí, você vai clicar, ok, beleza? Obviamente, vai abrir a página aqui pra você com a aula, tá? Ela vai carregar, tá certo? Ela tá carregando. Pronto, carregou a aula. É só clicar no play e começar a assistir, entendeu? Beleza, aí você pode... Você vai ter que marcar a aula como assistida pra que você tenha condições de assistir a próxima, tudo bem? Você pode aqui avaliar a aula. Tem alguma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários, tá? E você pode baixar o material, ó, anexos, tá certo? Ó, a pochila de português e material em PDF das aulas. É, meu amigo, tem algumas matérias que nós temos uma pochila completa. Por exemplo, essa pochila de português é a parte teórica e também questões comentadas escritas, hein? Além das questões comentadas em vídeo, que é lá no outro curso, que tem tudo direito, todo direito, tá? Beleza? Então, olha que bacana. Aí você pode retornar aqui para os módulos, certo? Plano de estudos, plano TJ com o professor André Knapp, que aprovava um concurso TJ, oficial de justiça. Aí você vai ter que ter outros módulos, ó, interpretação de texto, raciocínio lógico e assim por diante. Gente, ficou, desconfigurou aqui a imagem dos professores, eu vou colocar de volta, mas é só para você entender, ó. Concurso TJ, excremento TJSP, direito penal, professora Ana Elisa. Você vai clicar aqui e a mesma coisa, vai assistir as aulas, tá certo? É muito top, gente, é muito top. Beleza? Estatuto dos Funcionários Públicos com o professor Anderson Batista. O professor Anderson Batista, ele é juiz, ó. Ele é juiz. Nosso professor aqui, show de bola, tá certo? Beleza? E assim vai, ó. A lei de improbidade administrativa com o professor Leonardo, direito processual civil com a professora Camila Cury, e assim vai. Estatuto da pessoa com deficiência, normas da corrigidoria, certo? Direito Constitucional com a professora, com a nossa professora Viviane Pérez, tá? Lembrando que a professora Viviane Pérez, pessoal, ela é analista do MP. Então, assim, só o professor fera aqui com a gente, trabalhando aqui no Vencendo Concursos. Beleza? Então, é show de bola, tá? Então, você voltando para cá, ó, você... Ah, eu assisti a aula de português. Agora eu quero fazer o quê? Quero resolver as questões de português. Eu quero assistir as aulas comentadas de português. Você vai clicar aqui e você vai ter acesso aos vídeos, né? Também separado por módulos e separado também, é... Aí pelos professores, né? Por matéria para ficar mais acessível para você. Show de bola? Meu, você viu, né? Muito top aí a nossa plataforma, ok? E, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Muitos depoimentos chegando aqui a todo instante de aprovados no Vencendo Concursos. É o caso do Idel Vagno Caetano, que foi nosso aluno aí do concurso da Câmara de Bragança Paulista, foi um dos primeiros colocados. É o caso da Lara Porteiro, que foi aluna nossa aí do concurso da Câmara de Bragança Paulista, aprovada e também aprovada no concurso Tribunal de Justiça de São Paulo. O Heitor Gregório, que foi aprovado no concurso de João Pessoa. A Fabiola Ruiz, aprovada no concurso do Banco do Brasil. O Itamar Esperanto, aprovado no concurso Tribunal de Justiça, Escrevente Técnico Judiciário e também na Câmara de Praia Grande. E muitos outros depoimentos chegando a todo instante, ó. Temos aqui o Fabiano, o Edson, a Fernanda, ok? A Fátima, a Nayara, o Eric. Então, tudo para que você possa observar, quantas pessoas já passaram por nós aí, centenas de alunos aprovados e eu quero que você também faça parte disso, tudo bem? E nesse valor especial, então nem se fala, né? Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Abaixo desse vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e será redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, incluindo aulas demonstrativas, ok? Maravilha. E aí vai ter um botãozinho lá amarelo, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento, a vista ou parcelado fica a seu critério. E aí pronto, começa a estudar aqui com a gente. E olha só, ainda tem uma garantia, tá? Você tem, olha que bacana, você tem sete dias para solicitar cancelamento. Vamos supor que, por algum motivo, você entrou na plataforma, falou, pô, não era muito bem o que eu queria. E você pode entrar em contato conosco, solicitar reembolso que nós fazemos para você, sem perguntas, beleza? Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só mandar a sua dúvida que um dos nossos construtores vai te atender e vai sanar para você, tá bom? Para você não ficar sem estudar aqui com a gente. Ou você pode também mandar uma mensagem na nossa central de WhatsApp. Tá aí o número 11 974656052. Estamos aqui prontos a atender você à sua disposição. Beleza? Show de bola? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê em uma outra oportunidade. Aliás, a gente se vê dentro da plataforma, hein? Já clica no link aí abaixo, na descrição ou na barra de comentários. Faz a sua matrícula, inicia os seus estudos aqui com a gente. No Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Valeu, grande abraço e até mais!